Música E aí galera da WebTVCN, eu estou aqui no aprofundamento radical onde acontecem vários módulos com vários momentos que levam o jovem ao encontro com Deus Mas eu vou mostrar agora pra você o momento do batismo no Espírito Santo Eu estou aqui debaixo da minha sombrinha, como você pode ver, muita chuva nesse lugar e está todo mundo aqui debaixo de chuva Eu não posso estar, né, por causa da câmera Mas eu vou mostrar pra você todo esse momento que está sendo muito legal Música Eu quero ser tocado Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Eu deixo Eu deixo O Senhor realize O Senhor realize Eu permito Eu permito Que Tu entres em mim Que Tu entres em mim Eu quero ser tocado Eu quero Ser tocado Porque eu quero Porque eu quero Fazer a Tua vontade Fazer a Tua vontade Assim como o salmo Assim como o salmo Eu digo Eu digo O que queres de mim, Senhor O que queres de mim, Senhor O que queres que eu faça O que queres que eu faça Até hoje Até hoje Eu fiz o que eu quis Eu fiz o que eu fiz Mas agora Neste momento Neste momento Eu quero fazer Eu quero A Tua vontade A Tua vontade Guia-me, Senhor Pra onde há provér Cala o meu querer Pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Desliga Abel A Tua vontade Amém.